Música Bom dia pessoal, vim trazer um pouquinho do meu setup aqui do meu drone O drone que eu estou voando hoje Mas como todo mundo começa, eu comecei com um drone da JJRC Um HW26W Ótico drone para iniciantes, mas só que os motores queimavam direto Aí eu tive problemas, aí eu fui Aí parti para o F450 Com a BMW, aqueles motorezinhos amarelinhos, o ESC amarelinho Eles me deram um pouco de dor de cabeça no início Mas depois que eu peguei a manha, eu fui tranquilo com eles Aí desse setup, desse antigo setup Eu mudei para esse novo setup que eu tenho aqui hoje Que é um Diatone Ele é um concorrente direto do TBS Discovery A diferença é que ele é um drone com 480mm E o TBS Discovery 500mm Aí você fica limitado, pelo menos a usar o ARS11 nos braços traseiros Hoje, meu setup está contando com a Pixhawk Pixhawk 2.4.8 Ótima controladora Ótima, ótima mesmo A estabilização dela para a PM é surpreendente Estou com o GPS aí, o Beicham M8N Com esse GPS aí eu consigo captar até 20 satélites Num dia de boas condições Eu estou usando os motores Race Star 2216 de 810 KV Ótimos motores Eu estava com os Emax 2216 Só que quando eu comparei o enrolamento desses motores com o do Emax Falei, não tem jeito Falei, vou ficar com eles Aí eu vendi os Emax e fiquei com eles Ótimo motores Pelo tempo que eu estou com eles não teve nenhuma folga Não teve nenhuma folga nos motores Muito bons motores Esk Eu estou usando os Esk da RC Time 30A Opto Também muito bom esses Esks Muito bom É, estou usando aqui transmissão de vídeo Um Boss Cam De 48 canais 600 miliwax Até o momento eu só consegui chegar a 900 metros com ele 900 não, é 856 metros Com ele Mas foi por medo da bateria Da bateria não aguentar Aí eu voltei Eu estou com esse gimbal aqui da Taro Ele é adaptado Um gimbal 2D da Taro Com a Xiaomi A versão internacional 2K Ótima câmera Muito boa essa câmera É, estou também aqui com um O receptor O X8R Da FR Sky O receptor ele consegue até 16 canais em S-Buds Só estou usando um com 8 Não é necessidade de tanto receptor Ou de tanto receptor do canal No receptor É, estou aqui também com a bateria 4S E 5200 da Multistar Com essa bateria aí Com esse setup eu consigo até 20 minutos em rover Eu vou mais com o Position Hold Que ele te dá Mais velocidade Ele entra em modo De altitude Hold Quando você precisa de velocidade Aí quando você para Você desacelera o drone Ele entra no modo GPS Aí fica parado lá em Lloyd Aí com essa bateria aqui Ela é muito boa Porque o peso dela Compensa A bateria é mais leve Que as outras Se não me engano é 473 gramas E ela te dá uma boa autonomia Mas o meu xodó Chegou pra mim tem uns 20 dias Eu voava com rádio FS-I6 Atualizado para 10 canais Mas como todo modelista Eu acho que entra no hobby Com coisas baratas Aí você fica encantado Com as novidades Que você encontra no mercado Aí eu adquiri esse rádio Engraçado que Quando eu comprei o rádio Eu estava Eu paguei o boleto Eu paguei o primeiro rádio Eu paguei um boleto E esse boleto Ele só ia ser compensado Na segunda-feira Eu paguei acho que na quinta Aí só que Um espertinho foi lá E pagou com cartão de crédito Aí Minha compra acabou sendo cancelada Eu tive que ir Comprar esse rádio aqui Um pouco mais caro Mas é um ótimo rádio O diferencial dele É as vozes Olá Marcos Bem-vindo ao ontem TX Ele te alerta em tudo Atenção Certifique-se que os interruptores Estão na posição certa Plenômetro desligado Modo estabilize ativo Muito bom esse rádio Modo altitude hold ativo Modo posição hold ativo Retorno automático iniciado Aí pra você que gosta de fazer long range Aí tá naquela monotonia lá do long range Na ansiedade, na adrenalina Aí é pra você Escutar uma musiquinha Enquanto tá fazendo seu long range Ótimo rádio Modo estabilize ativo Só quando o cara começa a se empolgar É melhor nem a esposa saber Quanto é que o cara gasta no hobby Então é isso aí pessoal Esse aí tá o meu setup O que eu vou hoje Se alguém tiver alguma sugestão Alguma dúvida E quiser me perguntar É só deixar o comentário aí embaixo E se puder Deixa aquele joinha Se inscreve no canal Compartilha Que isso vai ajudar o nosso canal a crescer Muito obrigado Valeu All I need to know right now Is are you into this E se que eu...